Olá, boa noite! E hoje estou aqui para mais uma live, conforme prometi. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui. Prontinho. Para falar um pouquinho de polifarmácia, né? Como sempre, eu vou deixar a live gravada, porque eu sei que muita gente não pode assistir no momento. A gente faz as lives, claro, com o intuito de ter uma interação, de vocês estarem tirando dúvidas ali no momento. Mas a gente deixa gravado para poder depois também você ter a oportunidade de ver com mais calma. Também pode fazer perguntas, mandar as perguntas que eu sempre, sempre que dá, eu respondo logo, né? E uma coisa que eu queria falar, gente, é porque, assim, boa noite para quem está entrando. Tem muita gente que tem me passado, me mandado perguntas com relação a interações medicamentosas. Quando dá, eu respondo, eu sempre respondo. Se for algo também que eu já conheça, medicamentos que eu já estou mais habituada a trabalhar. E aí, eu respondo logo. Claro que tem algumas coisas que a gente não guarda tudo na cabeça, né? A gente precisa pesquisar, precisa analisar mais a fundo. Como eu falei, as interações medicamentosas, quando a gente dá um feedback, né? Com relação à interação, se pode, se não pode, se é de alto, médio ou baixo risco. É com base, né? Em estudos. Então, a gente pesquisa e isso leva tempo, né? Então, não dá para eu, simplesmente, ali, rapidinho, né? Pelo Instagram, passar algumas informações. Porque, às vezes, eu não conheço todos os produtos. Principalmente, produtos fitoterápicos, que eu tenho recebido bastante do pessoal aí com dúvida. Se pode usar, se não pode. E, assim, também, análise de interação medicamentosa é uma análise que envolve muita coisa. Um atendimento completo. Então, para a gente ver todas as outras variáveis também. Porque, ali, naquele momento, às vezes, a pessoa me fala. Carol, eu posso usar tal coisa. Eu uso tamoxifeno. Mas, às vezes, a pessoa usa outros medicamentos também, né? Para outras condições. Então, essa análise, às vezes, eu posso dar uma resposta ali no momento que fica incompleta. E, também, pode até nem ser seguro, né? Com relação a isso. Porque, esse, por exemplo, eu posso falar assim. Ah, não tem problema. Mas, a pessoa utiliza outro medicamento. E, com esse outro medicamento, pode ter problema, né? Então, se ela controla a pressão. Se ela controla a glicemia, né? Boa noite, pessoal. Então, eu estou falando a respeito de... Porque tem muitas pessoas me perguntando sobre interações medicamentosas. Fala, Carol, eu estou usando anastrozol, tamoxifeno. Eu faço quimioterapia com tal medicamento. E eu quero usar tal fitoterápico. Eu quero usar tal coisa. Posso, não posso? Eu estou dizendo, né? Que essa análise é uma análise mais completa que eu preciso fazer. Porque existem outras variáveis e outros medicamentos que o paciente pode estar utilizando. E não é tão simples assim, né? A gente chegar e falar. Às vezes, com aquele medicamento em si, não tem problema. Mas, com o outro que a pessoa usa e que não me relatou, tem. Tem um impacto, né? Que pode, aí, trazer algum processo de descompensar, aí, a pressão do paciente, a glicemia, enfim. Então, quando são coisas muito pontuais, assim, muito simples. Às vezes, no momento, eu respondo. Mas, coisas mais complexas, como eu tenho recebido, né? Assim, de muitas coisas que a pessoa utiliza. Não dá pra estar fazendo, assim, essas análises pra todo mundo, tá? Então, eu já publiquei aqui que eu estou atendendo online. Então, pra quem quiser ter uma consulta de verdade, completa. Onde eu vou pegar todas as informações suas, todos os medicamentos que vocês utilizam pra poder fazer essa análise. Aí, sim. Tá ruim a internet? E a internet aqui de casa tá, aparentemente, tá bom o sinal, né? E agora, tá dando pra ouvir? Tá ok, Luciene? Mais ou menos. Quem tá aí ouvindo? Não tem som. Você já tentou mexer no seu volume? Todo mundo não tá me ouvindo? Tá tranquilo? Pronto. Então, Luciene, tenta sair e entrar de novo. Porque, às vezes, a internet trava também. A gente fica sem som. A imagem para, né? E aí, a gente não consegue. Pronto. A internet aqui de casa, eu tô do lado do mundo, hein? Até. Pra evitar que caia, que tenha qualquer coisa. Pronto. Então, tá ok, né? Qualquer coisa, vocês vão me sinalizando aí, viu? Obrigada. Então, pra eu fazer uma análise mais completa, isso requer tempo também, meu, né? De parar. Como eu falei, eu não tenho todos os medicamentos na cabeça, né? Tem coisas que eu preciso. Tem coisas que eu preciso mesmo parar, pesquisar, às vezes, ler alguns artigos. E isso não é tão rápido, né? Então, pra quem quiser, assim, claro, uma coisa pontual. Eu sempre tô respondendo muitas perguntas, tá, pessoal? Mas coisas mais complexas, que eu também tenho recebido. Então, eu tô, como eu já publiquei aqui antes, já falei antes, eu estou atendendo também. Então, tem pacientes que marcam comigo e a gente aí sim vai ter uma consulta completa, onde eu vou pegar todas as informações, também vou passar todas as orientações que forem necessárias. E todas as interações pertinentes que eu encontrar, isso vai ser passado pra vocês também, tá? E quando necessário, eu também faço cartas ao prescritor, aos prescritores, dizendo do que foi encontrado e sugerindo alguma mudança também. Porque a gente não pode simplesmente, principalmente se for medicamento já prescrito, eu não posso simplesmente suspender o medicamento do paciente. Mas se eu identifico ali uma interação, um risco grande, então eu passo pra esse profissional, eu passo cartas. E aí, depois o paciente me traz, a pessoa me traz o retorno. Como é que foi? Se marcou o médico? Se levou? Se discutiu? O que foi que resolveu daquilo ali? Normalmente, com relação a essas questões de interação, eu não tenho problema nenhum com os prescritores. Porque ali, descrevendo e relatando todo o processo, tudo que pode acontecer e que, claro, nenhum profissional de saúde quer que o seu paciente, ele seja afetado, né? Que tenha aí o seu tratamento de alguma forma prejudicado, então ele acata, né? Simplesmente. Mas precisa haver essa comunicação. Então, tudo isso requer, né? Volto a dizer, requer tempo e análise, tá? Então, coisas mais simples, eu posso estar respondendo e eu sempre estou respondendo. Mas coisas mais complexas, não dá, né? Então, falando de polifarmácia hoje, que foi um tema pedido aqui também, né? Então, polifarmácia pra ambientar quem está chegando, que é o tema de hoje. A OMS já fala, né? Que o polifarmácia é o uso contínuo de quatro ou mais medicamentos, né? Então, isso aí já é caracterizado como polifarmácia. Quando o paciente faz aquele medicamento, aqueles medicamentos todos os dias, pelo menos quatro, né? E a gente falando de paciente oncológico, fatalmente, em algum momento do tratamento dele, ele vai ser um paciente polimedicado, né? Às vezes, o próprio protocolo de quimioterapia tem cinco ou seis medicamentos ali na prescrição. Então, no dia que ele vai fazer quimioterapia, ele já toma ali todos aqueles medicamentos. Ali já é uma polifarmácia e ele vai continuar. Então, isso também vai variar de intervalo pra intervalo. E associado à quimioterapia, nós temos os medicamentos sintomáticos. Então, aqueles que o paciente, ele vai pra casa com prescrições pra ele fazer uso daquilo ali, né? De forma contínua. Então, às vezes, também tem lá aqueles medicamentos que são pra prevenir algum tipo de evento que pode acontecer durante um tratamento. E o paciente vai tomar durante todo o tratamento, até finalizar, né? Como, por exemplo, a ciclovi, paciente protocolo de hematologia, normalmente o médico já prescreve a ciclovi. O paciente começa antes da quimioterapia e vai até um pouquinho depois, né? Pra evitar a reativação de herpes zóster, por exemplo. E isso, às vezes, confunde o paciente. O paciente pensa assim, ah, é pra eu tomar... Às vezes, não fica tão claro na cabeça dele, né? Pra tomar tantos dias, ou pra tomar no dia que eu faço fimioterapia. Não, você vai tomar durante todos os dias. Porque esse risco, ele vai durante todo o tratamento, né? Assim como os sintomáticos. Também tem aqueles que a gente orienta que o paciente faça uso regular. Ou faça uso somente se necessário. Então, às vezes, o médico prescreve dois, três medicamentos só pra enjoo. E lista lá. Não, esse aqui você vai usar tais e tais dias. E esse aqui você vai usar se esses outros não funcionarem, né? E dali só pra enjoo. Às vezes, o paciente tem essas prescrições do enjoo, de diarreia, de dor neuropática. Tem algum outro sintoma da doença associado. E essa lista vai aumentando. Então, é muito comum, né? Paciente em quimioterapia mesmo, né? Aí não tô falando exatamente aí da hormonioterapia ou medicamentos orais. Que às vezes eu já reduzo bastante isso. Mas, na quimioterapia é comum. Nosso paciente tá apresentando aí. Vem com uma prescrição de uma lista de mais de dez medicamentos de uso contínuo. Que ele tem que administrar em casa. E, inclusive, uma pessoa publicou aqui, certa vez, quando eu perguntei também sobre o tema, né? Que gostaria de ajudar, se eu não me engano, um parente que está passando por isso, né? Que está vivendo esse momento e que tem muitos medicamentos pra gerir em casa. E eu sei que a confusão é grande, né? Às vezes, até mesmo pra nós, profissionais de saúde, assim, quando estamos no papel de pacientes, né? Eu vejo isso até na minha família. Então, quando eles vão fazer algum tratamento, alguma coisa, então aquela dúvida, né? Que fica, Carol, todos esses medicamentos, então a gente tenta ali auxiliar. E essa pessoa até perguntou, assim, como eu poderia ajudar esse meu familiar? Depois eu vou colocar aqui algumas perguntas pra... Que é importante, não só o profissional, cada vez mais nós, e aí eu me incluo. Passar tudo que a gente precisa passar de informação pra esses pacientes. Assim como o paciente, hoje a gente fala muito de empoderamento, né? O empoderamento do paciente, ele está realmente ciente de tudo que está acontecendo com ele. Qual é a condição de saúde dele, né? O que ele precisa utilizar nesse momento? E isso tudo tem que estar muito claro pra ele, tá? Seja aí anotado, seja numa lista, nas prescrições, organizado de uma forma que seja claro para o paciente. Não é pra gente, né? Que às vezes a gente dá as orientações, na nossa cabeça tá tudo muito claro. Mas quando você pergunta ao paciente, ele entendeu outra coisa. Então, essa comunicação pra ser efetiva, né? Então, fica aí pra os colegas terem um pouquinho mais de cuidado e perceber quem é o seu paciente, né? Qual é a demanda desse paciente? Ele compreendeu tudo que você quis dizer pra ele? E você, paciente, ficou alguma dúvida? Você precisa estar na posição de liderança do seu tratamento, né? Isso cada vez mais a gente tem visto se debatendo nos fóruns de segurança do paciente, né? Porque o paciente, quando ele está bem orientado e bem esclarecido, esse paciente, ele se torna aí corresponsável e auxilia no próprio processo dele, juntamente com a equipe de saúde. Então, só tem a ganhar, todo mundo, né? Nós no cuidado e ele enquanto ser cuidado, né? Então, todo esse processo e com segurança. Não é isso? Então, é muito importante que tudo esteja bem claro pro paciente. E atualmente, inclusive... Deixa eu ver se eu coloco aqui, que eu coloquei da outra vez. Aí, ficou legal. Existem algumas ferramentas. E aí, são mais pros profissionais de saúde, mas vale pra todo mundo ficar sabendo que existe, né? Que hoje em dia, a gente também discute muito sobre a desprescrição, né? Quando a gente deixa, tira medicamentos da lista desse paciente. Cada vez mais, você tendo uma equipe multidisciplinar ativa junto com esse paciente e esse paciente empoderado do tratamento dele, de tudo o que está acontecendo com ele, a segurança é muito maior, como eu falei, né? E a gente começa a trabalhar em cima da desprescrição, né? De deixar somente, de fato, o necessário. Porque ainda assim, a gente fala muito de uso racional de medicamento, mas ainda assim, a gente vê muita coisa sendo prescrita. Boa noite pra quem está entrando, sejam muito bem-vindos. A gente vê ainda muita coisa sendo prescrita. E isso não é orientado pro paciente. Então, vai lá, mas o paciente precisa ter uma prescrição em casa, na mão, pra se acontecer alguma coisa. Diarreia, vômito, febre, enfim. Tudo bem, mas esse paciente está orientado com relação a essa prescrição, senão o que ele vai fazer? Ele vai comprar tudo aquilo que está ali e ele vai começar a usar tudo aquilo que está ali. E não necessariamente é o que precisa, né? Então, a gente precisa de, realmente, de fato, o uso racional desses medicamentos. E hoje a gente trabalha muito na desprescrição. Principalmente aí de pacientes crônicos, como os nossos pacientes, né? Como o perfil também do paciente oncológico. E também lá na linha de cuidados paliativos, que já foi discutido um pouquinho aqui também, quando eu fiz uma live com o doutor Rodolfo, né? Então, os paliativistas, a gente, às vezes, acha assim, ah, porque está num processo desse mais avançado, o paciente vai estar entupido de medicamento. Não necessariamente. Muitas vezes a gente tira medicamentos da lista, né? E aqui são só algumas ferramentas que eu coloquei pra... Só pra vocês saberem que existem essas ferramentas. Pros profissionais de saúde aí, vocês fiquem ligados, porque essas ferramentas ajudam bastante. Então, tem essas todas. E aí do lado. Isso foi retirado do site do ISMP, tá, pessoal? Do Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. Então, tem lá vários artigos, inclusive, muito interessantes sobre segurança do paciente. E algumas orientações e práticas pra gente, nós profissionais de saúde, aplicarmos com os nossos pacientes também pra auxiliar nesse processo da segurança, né? Então, tem lá aí nesse processo da desprescrição, listas de medicamentos potencialmente perigosos e inapropriados pra idosos, né? Então, pessoas acima de 65 anos têm uma lista de medicamentos que já não se recomenda que seja prescrito, né? Benzodiazepínicos, alguns outros. Então, ou com muito critério e sendo esse paciente acompanhado muito de perto, né? Então, são ferramentas que ajudam aí os profissionais a tirar medicamentos da lista dos pacientes, né? Lá os inibidores de bomba. E outra coisa que é importante falar. Eu falo muito aqui, né, dos pacientes oncológicos, que é a minha realidade. Mas o paciente idoso, né, fatalmente aí, ele vai estar polimedicado também. E as pessoas têm me perguntado, Carol, como é que eu faço pra ajudar? Não é? Claro que uma análise mais profunda dessas prescrições todas, isso vai precisar passar por um farmacêutico, né? Por uma equipe multidisciplinar, porque a gente também vai depender do médico lá pra ajustar essa prescrição, né? Enfim, de tudo mais. Mas, por outro lado, gente, a gente tem também a família que entra aí, que às vezes é um entrave na equipe, junto com a equipe, né? E o próprio paciente. Quando esse paciente incorpora medicamentos e substâncias nas prescrições, na lista dele, né? Por conta própria e por vontade, né? Então, por quê? Ele entende que ele controla melhor aquele sintoma com A, B ou C, substâncias que ele prefere, substâncias naturais, normalmente, né? Fitoterápicos e tudo mais. Inclusive, eu publiquei uma enquete aqui, fiz uma enquete ontem, se eu não me engano, sobre quando você tem algum sintoma, o que você prefere? Um alopático, né? Vai logo pro um alopático ou prefere o mais natural. E o mais natural tava ganhando aí, né? Então, normalmente, as pessoas, de fato, é o que eu vejo na prática, elas recorrem pra o que é natural, né? Entre aspas. Então, o paciente, ele incorpora isso na lista dele. E ele se torna, às vezes, um paciente polimedicado por conta própria. E isso é muito perigoso. Então, se você tem aí uma pessoa em casa que está fazendo um tratamento, um idoso, né? Que é seu avô, sua avó, alguém que você acompanha muito de perto, que necessita usar alguns medicamentos, né? Que já tem esse risco embutido. Então, vale estar próximo dessa pessoa pra tentar orientar ela no sentido de o que que realmente precisa estar aqui, né? Como é que... Cadê sua prescrição? Bora conferir. Porque, às vezes, né? O idoso mesmo, ele vai perdendo esse... Assim, o médico prescreve, fulano, né? O clínico, o cardiologista, ele vai juntando tudo ali. E ele vai tomando. Vai tomando sem saber muito aí pra onde vai, né? E o paciente oncológico junta tudo isso. Todos esses especialistas que, de repente, já acompanhavam ele. E agora, também, com o oncologista. Então, a gente tem mais problema ainda aí pra gerir, né? E aí, eu coloquei aqui essas perguntinhas. Deixa eu só desativar aqui. Quem quiser perguntar ou botar algum comentário, põe na bolinha aí com a interrogação, tá, pessoal? Que aí eu vejo depois. É só pra não ficar na frente aqui. Então, algumas perguntas vocês já podem nortear. Como eu falei, claro que uma análise profunda precisa passar pelo farmacêutico, né? Por essa análise aí do farmacêutico. E essa interação com o médico, com a equipe. Mas você já pode, identificando, ou você que é paciente, pode, identificando algumas questões que vão te ajudar a nortear aí essa polifarmácia, né? Usar corretamente os seus medicamentos e ter aí mais segurança e efetividade nos seus tratamentos. Então, o porquê de cada medicamento dessa lista? Então, você tem lá uma lista de cinco medicamentos que foram prescritos. O porquê de cada um. Você sabe porquê que cada um desses medicamentos estão ali? Foi explicado pra você, né? Cada medicamento desse. Quais os medicamentos eu preciso continuar tomando? Quais devem ser os medicamentos? São medicamentos de uso contínuo? Ou eu vou tomar por um tempo, né? Então, antibiótico, eu vou tomar por 7, 14 dias, pronto. Acaba ali, tudo bem. Entendi que acaba ali. Então, sai o medicamento da lista. Já esse outro aqui é pra controlar, né? Alguma coisa. Ou profilático. Às vezes, na quimioterapia, a gente faz isso, né? Olha, esse aqui é profilático. Como eu citei o aciclovir. O paciente, ele vai tomar durante todo o tratamento. Então, no final, a gente entra pra orientar esse paciente. Falar assim, olha, a partir de agora já pode suspender o aciclovir. Porque já concluiu a quimioterapia. Outro, né? O ácido fólico, aí o paciente que tá usando o Pemetrexed. Então, o paciente precisa tomar durante todo o processo. Toda a quimioterapia. Não é só no dia que ele vai fazer. Ele toma o ácido fólico e toma citoneurin. Injeções, né? De vitamina B12 aí a cada 60 dias. E vai fazer isso até finalizar o tratamento, né? Então, isso precisa ser orientado. Não é, ah, eu vou tomar quando quiser. Ou no dia que eu vou fazer a quimio somente. Não. Vai tomar durante todo o tratamento. Quando finaliza o tratamento, passadas algumas semanas também. Eu vou lá e oriento o paciente. Falo, olha, é senhor fulano. Senhora fulana. Esse medicamento agora pode sair da sua lista. Então, isso é importante ficar claro. Quais os medicamentos eu preciso continuar tomando e por quanto tempo, né? Cada um. Quanto tempo vai durar o tratamento com cada um, né? O uso contínuo, não é? Enfim, pra que que é? O paciente, ele sabendo de todas essas informações, como eu falei, né? Citei um pouquinho mais cedo. O empoderamento. Quando o paciente, ele sabe disso, ele ajuda você, né? No processo dele, porque ele é o maior interessado no sucesso do tratamento dele. Nós estamos ali como só coautores, né? Pra auxiliar o processo. Mas o paciente, ele é o principal responsável, né? Até porque não adianta se eu faço lá as melhores orientações. A enfermeira, o médico, o nutricionista, o psicólogo. Se o paciente, ele não decidir seguir aquilo ali, né? Não decidir por ele, pela saúde dele, pela segurança dele, nada vai adiantar, né? Pode ter a melhor equipe do mundo, não vai adiantar. Então, o paciente, ele precisa entender, compreender tudo que está ali e estar junto, né? De acordo com tudo ali. E até, porque assim, tudo é uma coisa que é importante ser dita. Na saúde, principalmente, e eu tento passar isso pros pacientes em oncologia. Não deve ser, não é imposto, né? Não quer dizer assim, ah, você não é obrigada a fazer quimioterapia. Pra começar aí, né? Você opta por um tratamento. Onde o médico, ele lhe diz ali, o diagnóstico. Ele tem que lhe dizer ali, o que que pode acontecer, o que que tem de tratamento disponível hoje, né? E se eu decidir não fazer, doutor, né? Então, o médico, ele explica. Olha, pode acontecer isso, isso e isso, né? E ao passo também, se eu decidir fazer a quimioterapia, o que que pode acontecer comigo, né? Que é aí, como saber se o meu medicamento está funcionando, né? Na oncologia, é um pouquinho mais complexo essa questão, porque não é assim tão rápido e nem sempre é visível, né? Como, por exemplo, você vê lá o tumor reduzindo, né? Muitas vezes a gente não vê o tumor, né? Só com casos muito, muito avançados que eu já presenciei. Câncer de mama, por exemplo, assim, com aquela tumoração mesmo, assim, aquela ferida enorme. E a paciente começa a fazer a quimioterapia, você começa a ver a redução clara daquela ferida ali, né? Que é o tumor já exteriorizando. Mas normalmente a gente não tem isso, né? O tumor está lá em algum lugar escondido e o que que a gente vai fazer? Então, como sabe esse medicamento está funcionando? Existem exames que a gente faz, né? Que o médico vai pedir periodicamente. Exame de sangue, com marcadores, exames de imagem, para verificar se essa quimioterapia está funcionando ou não, né? Diferente dos hipoglicemiantes, dos medicamentos para controle da pressão. O paciente, ele chega, foi diagnosticado com hipertensão ou diabetes, começou a tomar o medicamento, pronto. Você começa a ver ali a ferida, todo dia a pressão, vê que a pressão está controlada, faz o exame de sangue, vê que a glicemia está controlada. Então, tudo certo com esse tratamento, né? Mas nem sempre, em todos os tratamentos, a gente tem essa possibilidade de verificar isso. Mas isso precisa ser dito também para o paciente. Fala, olha, vai ser feito dessa e dessa forma, né? Principalmente aí na oncologia, a gente fala isso para os pacientes, né? E quais os efeitos indesejados que eu observo, né? O que podem acontecer comigo? Então, quando eu vou orientar com relação a esses efeitos também, é importante deixar claro para o paciente que não é porque eu estou dizendo que isso pode acontecer, que se acontecer é normal. Para ele não ficar lá na casa dele falando, não, porque a farmacêutica disse que isso podia acontecer mesmo. E aí eu vou ficar aqui. Não, se acontecer, isso pode acontecer, algumas coisas são esperadas do tratamento, mas não quer dizer que você vai ficar em casa sentindo sem que a gente saiba e sem que a gente faça nada, tá? Então, sempre tem alguma coisa para fazer, não necessariamente com medicamentos, né? Existem medidas não farmacológicas para controle de vários sintomas e a gente faz isso, né? Até para evitar sobrecarregar essa lista e essa polifarmácia do paciente. Então, sempre, sempre, sempre o farmacêutico vai tentar ir nessa linha, né? E os profissionais de saúde, como todos, os nutricionistas também, né? Para tratar algumas condições, já começa o que? Na reeducação alimentar, nesse processo todo, antes de recomendar alguma coisa, de repente alguma ativa aí para auxiliar, vamos pôr, na perda de peso, né? Então, é importante aí que isso esteja claro para o paciente. Aí, falando aqui da perda de peso, me lembrei, como eu falei, que às vezes a polifarmácia, ela vem do prescritor, né? De vários prescritores, normalmente o paciente passa e tem aí essa lista, ou pode vir do próprio paciente. O próprio paciente, ele faz, ele monta a polifarmácia dele. E as pacientes de câncer de mama mesmo, né? Eu tenho atendido muitas pacientes. O que que acontece? Elas, em determinado momento, chegam com sintomas, já terminaram o processo, às vezes já passaram por químio, por cirurgia, por rádio, e vão para o bloqueio hormonal. Estão falando assim, ah, o bloqueio hormonal agora é tranquilo, né? E aí vai. Só que aí falar, agora é vida que segue, vida normal. Às vezes até a família fala isso, ó, acabou o químio, agora acabou tudo, é vida que segue, tudo normal. E a paciente está lá tomando o medicamentozinho dela, que é o tratamento, tá? E só que aí está com o peso, né? Acima do peso, por conta do próprio processo da quimioterapia. Começa a sentir aí os efeitos desse bloqueio hormonal, com dor nas articulações, ondas de calor, alterações de humor. E aí o que que elas fazem? Recorrem para produtos naturais. Então eu tenho pegado muitas pacientes assim. Então é um risco, tá? Porque muitos desses produtos têm interação e vão afetar esse bloqueio hormonal e não é o que a gente quer. Então, nesse momento, eu tenho pegado pacientes que estão polimedicadas por elas mesmas, né? E isso é muito grave. Porque o oncologista, inclusive, alguns não estão nem cientes de tudo que essa paciente está usando. E aí me chega, né? Fala, carona, eu estou usando tais e tais e tais coisas. Por quê? Porque eu quero controlar meu peso, né? Eu estava acima do peso, eu estava me sentindo assim, assado. E aí eu vi que isso aqui, essa substância é bom, fulana já tomou, diz que se sentiu muito bem, enfim. E o bloqueio hormonal, por ser um medicamento, primeiro, por ser um processo que é... Não é, como eu falei, assim, como uma hipertensão, uma diabetes que você está ali vendo o medicamento controlar aquilo. O bloqueio, ele está agindo lá nos receptores de estrogênio, lá no processo muito profundo. Normalmente, os pacientes tomam, então, pensam, né? Que tem aquela falsa sensação de que, ah, está tudo tranquilo aí, aqui dentro, né? Ou então, com aqueles sintomas lá, fala, não, mas isso aqui eu vou controlar e bola para frente com o tratamento. Sem saber ela que isso aí pode estar prejudicando e muito o tratamento dela. Com essa polifarmácia que foi inserida e não prescrita, né? Isso aí é mais perigoso ainda. E aqui também, preciso fazer algum exame, né? Quando é que eu devo marcar a próxima consulta? Juntamente com essas prescrições, quando o médico prescreve, normalmente ele fala assim, olha, fulano, daqui a um mês você volta para a gente avaliar se esse sintoma melhorou, se não melhorou, o que a gente pode fazer. Ou na quimioterapia mesmo. Os pacientes, né, em quimioterapia, em tratamento oral também, tem os exames de sangue que a gente monitora normalmente, né? Função hepática, função renal e outras coisas. E tem a periodicidade que o paciente deve fazer. Às vezes é mensal, às vezes é quinzenal. Para justamente a gente observar esses efeitos que a gente não vai estar vendo, mas pode estar ocorrendo lá e pode ser algum alerta, pode ter um alerta de uma disfunção hepática, renal e a gente precisa estar acompanhando, né? Porque são tratamentos mais complexos. Então, para um paciente polimedicado, se você tem aí, como eu falei, um idoso em casa, uma pessoa que está passando por isso nesse momento e que está aí perdido com essas prescrições todas, né? O que é que eu oriento? Tenta pegar dessa pessoa, sentar com ela e pegar as prescrições todas mais recentes que tem, junta lá os medicamentos que tem. Vamos tentar entender ali cada um, o que serve cada um daqueles medicamentos, né? Se a pessoa sabe para que está tomando, como é que está tomando, confere na receita. Eu já fiz isso com pacientes e a paciente estava tomando o medicamento errado, né? Então, a paciente, ela não era diabética, ela começou a descompensar a glicemia durante a quimioterapia e aí o médico prescreveu a insulina e ela começou a tomar a insulina. Só que ela estava tendo hipoglicemia, né? Começou a ter hipoglicemia. E aí, quando eu fui atender, eu solicitei que ela me trouxesse a receita e tudo como é que ela estava usando, inclusive, orientei que ela levasse a insulina para a clínica no momento, porque lá no momento da infusão, a gente não é o padrão lá da instituição a gente ter insulina na farmácia, enfim. E se o paciente precisar tomar durante a infusão de quimioterapia, não tem problema nenhum tomar a insulina dele. E aí, verificando a receita com ela, eu verifiquei e confrontei com ela como ela estava usando, que ela estava tomando insulina a mais do que ela deveria, né? Então, a médica tinha prescrito lá X unidades, que ela deveria tomar todos os dias, e X unidades de uma outra, que era se tivesse uma glicemia maior que 200. Então, às vezes, o endócrino passa isso, né? Olha, se tiver esse pico de glicemia que você vai tomar essa insulina, ou X unidades da mesma insulina. E aí, o fato é que ela estava tomando as duas, né? Dos dois modos, como se fosse contínuo e não era. E estava tendo um evento. Então, a gente conseguiu verificar isso a tempo, corrigir, orientei, né? E ela ficou bem, né? Mas, assim, ela poderia ter tido, por exemplo, um coma, entrada em coma, né? Pela glicemia, pela hipoglicemia. E, às vezes, é difícil de reverter. E, às vezes, o paciente vai a óbito mesmo. Então, assim, como eu falei, você verificar a prescrição com os medicamentos que estão ali naquele momento já é um passo, né? Se você está em casa com uma pessoa que está fazendo uso de muitos medicamentos. Verificar com ela. Cadê as prescrições desses medicamentos? E confrontar. Vamos lá ver. As caixas aqui. Está batendo tudo certinho conforme está na prescrição. E está lá. Como é que está escrito nessa prescrição? Dá para você entender? Gente, outra coisa. O médico prescrever, ele pode prescrever de várias formas, né? Hoje em dia, muitos médicos têm usado o papel impresso, né? Mas ainda tem aqueles que escrevem. Se você não entendeu a letra do médico, você precisa virar para ele e falar assim, doutor, eu não estou entendendo o que está aqui. Tá? Porque precisa estar claro. Como é que você vai chegar em casa com uma receita na mão e vai verificar, meu Deus, eu não entendo nada do que está aqui. O que é isso aqui? Como é que eu vou tomar? Né? Então, aí não dá. Então, sempre verificar lá essas receitas desse paciente com o que ele está usando. Verifica tudo lá. nas caixinhas. São cinco medicamentos que estão ali prescritos. Bom, então vamos ver. Cada um. Para que é que serve? Bota do ladinho, né? Ou mesmo durante a consulta, pergunta o médico, escreve do lado, né? Por quanto tempo vai tomar cada um? Pronto. Já começou que dia, esse, 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 esse. Pronto. Então, já é uma forma Essa forma, assim, como algumas pessoas me perguntaram, Carol, como é que eu posso ajudar o meu pai que está doente? Então, você ficar atento a essas questões, a essa receita médica, esses medicamentos que estão ali, como é que ele está tomando, se você, né, ou alguém que tem um cuidado muito próximo para poder estar orientando essa pessoa, isso já é um começo. Por quê? Nem sempre a gente vai poder reduzir mesmo essa polifarmácia, né? Essa quantidade de medicamentos, como eu falei, o paciente oncológico, principalmente, em alguns momentos, ele vai realmente necessitar de tudo aquilo, né? Para controle de sintomas, para manter esse paciente com uma qualidade de vida, né? Que a gente sabe que é um tratamento complexo, então, muitas vezes, eu não tenho muito o que fazer com relação a essa polifarmácia desse paciente. Então, o que a gente precisa mesmo é se cercar de todos esses processos para saber que tudo está seguro e que tudo ali tem um motivo e um porquê de estar nessa prescrição. E por quanto tempo vai tomar cada um, o que é que pode sentir com cada um, todas as informações, tudo direitinho, muito bem alinhado, conforme, com o melhor entendimento para o paciente. É uma lista, é organizar uma caixa, enfim, como for melhor para ele, né? Se for... E, claro, como eu falei, a análise de um farmacêutico posteriormente é muito, muito importante, né? Para poder, de fato, gerenciar aí esse processo de interações medicamentosas, ver se precisa alterar alguma coisa, ajustar alguma dose, isso aí, de fato, somente os profissionais vão poder fazer, tá? Então, não dá muito para correr disso. Mas, já dá para ter esse... Começar esse processo aí seguro e ajudar essa pessoa que você tem em casa, esse familiar, esse parente, auxiliando ele nesse processo, né? Porque, normalmente, são idosos que já têm uma certa dificuldade, né? Já com a saúde, às vezes, um pouco frágil e tem aí que gerenciar tudo isso. E fica mesmo uma situação de risco, né? Então, a gente gerencia todo esse processo. Nesse caso aí, como a gente não tem, quando a gente não tem muito como reduzir tanto, assim, essa prescrição, é o monitoramento, é o fundamental, né? Que esse paciente, ele seja monitorado muito de perto pela equipe toda e pelo farmacêutico, né? E cuidado com a polifarmácia, que é incluída pelos pacientes. Então, aquele paciente que não tem a necessidade de usar tudo aquilo, mas quer utilizar, então, quer um complexo vitamínico. Todo paciente chega, às vezes, me pergunta, Carol, eu quero tomar um complexo vitamínico, é bom para a imunidade, né? Quer dizer, não está sentindo nada, os exames estão ótimos, para que você vai gastar dinheiro, criatura? Para com isso. Então, não precisa, não inclua medicamentos nessa lista, tá? Deixa para usar os medicamentos, quando realmente forem necessários. Então, não se, não forme aí a sua polifarmácia, tá? Se você não tem essa necessidade. Vitamina, vitamina D, cálcio, né? Às vezes, a mulherada acha que toda mulher aí tem que usar vitamina D e cálcio. Não, gente, se você está com seus exames normais, se você não está fazendo nenhum tratamento que realmente requer a necessidade de junção desses dois, porque às vezes tem, né? Como o letrozol, por exemplo, o paciente em bloqueio hormonal com letrozol, é recomendado que faça reposição de cálcio e vitamina D, tá? Mas para as outras, não. Então, se os exames estiverem ok, não vai precisar tomar, tá? E para outras coisas, para a imunidade, para emagrecer, para isso, para o cabelo, para a unha, muita paciente fala, cara, eu quero tomar aquele medicamentozinho para o cabelo, aquele para a unha. E aí vai juntando, gente, quando você vai ver na lista que a gente vai fazer análise, tem 5, 6 medicamentos. Quando a gente vai ver, nenhum foi prescrito. Foi tudo automedicação. O paciente foi na farmácia, foi numa lojinha de produtos naturais e começou a utilizar, tá? E isso aí é muito, muito complicado da gente resolver, tá? Então, como eu falei, volto a dizer, o risco para a saúde, primeiro lugar, uso racional. então só vai utilizar se realmente tiver a necessidade daquilo ali. E depois, risco de interações medicamentosas. Você pode acabar atrapalhando o seu tratamento por uma coisa que podia ter sido evitada. E depois, não só atrapalhar com a questão de reduzir a eficácia desse tratamento, como você pode ter aí, por fim, uma intoxicação. Você pode vir a ter um problema de saúde em decorrência dessa polifarmácia que você começou e que não foi prescrita, ninguém indicou, você simplesmente começou a tomar. Quer dizer, teve um efeito negativo, teve interação medicamentosa, teve efeito tóxico-aditivo, como eu já tive paciente com cirrose hepática, né? Por uso de fitoterápicos, uso de chás, fazendo bloqueio hormonal, comprometimento hepático grave, quer dizer, foi uma coisa que podia ter sido evitada, né? Então, deixa aí a polifarmácia para realmente os momentos em que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? Que a gente precisa colocar medicamentos ali para controle de sintomas e com o objetivo de qualidade de vida desse paciente, né? E sendo que precisa da análise do farmacêutico, uma análise em conjunto, um trabalho em conjunto com os médicos prescritores para garantir e um monitoramento desse paciente e ou do cuidador também para garantir que esse tratamento, essa polifarmácia, enquanto ela estiver, ela seja segura, né? Seja feita de forma segura, tá? Necessária e segura, tá certo? Então, basicamente, foi o que eu pensei em trazer aí para discutir com vocês. Claro que a gente pode aprofundar muito e muitas coisas, outras coisas também me perguntaram, mas como eu falei, eu sou especializada em oncologia, né? Então, eu acabo voltando mesmo o meu foco para os pacientes oncológicos que, de fato, já são bem complexos, né? O próprio tratamento é complexo quando a gente tem que analisar um protocolo de quimioterapia junto com aí o que o paciente está precisando de controle de sintoma e comorbidades que ele já tem, né? Então, a gente já tem um pacote bem cheio e bem completo para analisar e que precisa ser feita de forma muito criteriosa porque, como eu falei, a segurança desse paciente em primeiro lugar depois a eficácia desse tratamento, né? A gente quer não só esse como os demais que ele está fazendo, né? Para controlar alguma questão precisam ser efetivos e precisa ser seguros. Esse paciente precisa estar seguro, né? E nunca esquecendo a qualidade de vida, tá bom? Então, foi isso. Semana que vem teremos novidades, tá? Teremos uma live muito especial que logo depois eu publico. Acho que vocês vão gostar do meu convidado super especial e a gente vai ter muita novidade, vai ter muita coisa boa aí que eu vou publicar essa semana, também início de maio, tá? Então, aguardem que logo mais vem coisa boa, tá certo? Mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, sempre que puder eu vou estar tirando como eu falei, o que for mais simples, gente, eu consigo tirar por aqui, tá? Análises mais profundas, mais complexas, com muitas coisas para analisar realmente aí só numa consulta, tá? E vocês podem marcar um horário comigo, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado por quem esteve aqui, quem entrou, quem chegou há mais tempo, menos tempo, né? Se quiser, manda aí essa live para alguém que de repente pode estar precisando, né? De uma orientação com relação a isso e eu vou deixar gravada aqui também à disposição, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.